Por volta das 2h30 da madrugada, os policiais do 42º Batalhão receberam um chamado, um pedido de ajuda dos moradores aqui da região do Parque Santa Rita. A denúncia seria a agressão contra uma mulher que estava com a filha de apenas 5 meses no colo. Exatamente essa informação. Quando eles chegaram até aqui, uma construção, aqui na Avenida dos Buritis, uma situação que já vinha acontecendo há um certo tempo. O agressor fugiu para dentro desse local, que aparentemente está abandonado, como a gente acompanha nas imagens do Sérgio Márcio. E ali, com uma faca, tentou contra a vida dos policiais. Apenas uma equipe tinha vindo para poder atender essa ocorrência e foi nesse momento que os policiais tiveram que atirar contra esse suspeito. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. A informação é que esse casal estava junto há pelo menos 10 meses. E durante esses 10 meses, essa mulher passou por diversos episódios de agressões severas, que quase tiraram a vida dela e da filha. Os populares veem a situação, ainda mais envolvendo uma criança com a móvel, ligam para a polícia militar, a polícia militar chega. Das outras vezes não conseguiu encontrá-lo e dessa vez conseguiu encontrá-lo nessa situação. Neste vídeo gravado, minutos depois das agressões, a vítima, que tem 28 anos, conta como conheceu o suspeito identificado como Tel. Quando eu me ajudei com ele, eu estava com quatro para cinco meses. E agora o neném está com cinco meses de vida. Como que ele te agrediu? Eu vou aqui no meu pescoço, aí eu segurando o neném só com o braço, esse braço meu aqui, ralando na parede. A polícia militar levou a mulher para o cais do bairro Goiá e a bebê foi entregue para uma tia. Levamos para lá para segurar, pelo horário, é uma criança de apenas cinco meses, para segurar a integridade física da criança, nós deixamos com a tia dela. A mulher, mesmo tendo uma rede de apoio, família, estava vivendo nas ruas com a filha de cinco meses e o companheiro agressor. São viciados em álcool, drogas, eles vivem na rua pedindo, até mesmo utilizam essa criança para promover as pessoas para conseguir obter comida, dinheiro.